Desde o início eu falava pro André, André, a gente tá indo, né, tudo, desde o começo, mas foi mais quando a gente partiu pra Santa, porque ali o negócio é mais, né, bairro é mais, bem, mais tranquilo, mas na Santa o que acontece, cara? A concorrência é muito grande, tem muita gente forte, tem muita gente já de nome, tem, sabe, e aí eu falei, ó, vamos tentar fazer sabe o quê? A gente tem que ter um diferencial, e a gente vai tentar ter esse diferencial, principalmente o quê? Eu acho que o que vai tá mais com a gente mesmo vai ser a linha da honestidade, cara. Por quê? Porque isso daí eu falo pra vocês. E é mesmo. É complicado, porque prestação de serviço, enfim, essa mão de obra assim e tudo, meu, a pessoa não manja, cara. Então o que você falar, ela fala, pô, né? Então é uma coisa muito fácil, cara, se você usar de má fé, você vai enrolar clientes a mil, cara. E é complicado, né? Mas vai ser por pouco tempo, entendeu? Mas assim, a gente tem que, que nem você falou assim, o diferencial é ser honesto, quando na verdade deveria ser um padrão. Exatamente. Mas é um diferencial mesmo. Exatamente. Mas deveria ser um padrão. Hoje se tornar um diferencial seria uma obrigação, né? É. Mas isso é uma coisa, é um princípio básico. O princípio básico é a realidade. A gente vai ser só mais um. A gente vai ser de qualquer coisa, né? Sim. Mas infelizmente, no sentido assim, é um diferencial porque outros não são. Não, mas é infelizmente, na verdade. Porque tem casos de cliente que chega lá e fala, por exemplo, chegou um caso desse, ah, tá com defeito e tal. Aí foi lá, ligou, testou e tal, falou, meu, não tem defeito. Aí o cara falou, não, mas falou que tava, acho que era o filho dele, não sei, que era divorciado, não morava com o filho e tal. Não, mas acho que tem defeito sim. Testa aí, eu falei, bom, vou anotar aqui o nome do telefone, deixa ele aqui, amanhã você volta, a gente deixa rodando o jogo aqui, não tem problema. Meu, tem o pessoal lá da XBR, nossos vizinhos ali, né? Parceiros nossos também, que mexe com controle e tudo. Vira e mexe, quando eu pego o caso assim, que você precisa de um pouco mais de teste pra você tirar a prova mesmo, levei lá, falei pro pessoal, falei, ah, meu, vocês vão testar, era um Play 4, vocês vão testar controle de Play 4, vai precisar testar? Eles têm lá o Play 4 pra testar, né? Eu falei, não, pode pôr esse daqui do cliente, deixa rodando aí o dia inteiro, que lá na Tantos, lá a gente não tem tempo, né? É muita correria, então, vira e mexe, você precisa da TV, você tem que desligar o videogame? Pô, aí eu concluí. Corta o fluxo do teste. Porque, às vezes, a intenção era deixar ele testar um tempo pra ver se com... Exatamente, exatamente. Então, deixou lá rodando e tal, testou de um dia pro outro, aí o cara voltou no dia e eu falei, ó, meu, realmente, se você quiser fazer a preventiva, é legal, a limpeza passa a termo e que tal. Agora, não tem defeito o videogame, não tem, rodou disco, leu jogo, cabo de rede, né? HDMI, tudo perfeito. E aí, quando o cara tava indo embora, ele falou, meu, obrigado, quanto é que foi? Não, não foi nada, o cara que, meu, quase se tornou uma discussão, não. Eu vou pagar e tal, eu falei, meu, eu não preciso e tal, tal, tal. Não, mas tá certo, você foi honesto e tal, eu falei, meu, mas eu não fiz mais do que minha obrigação. A minha obrigação é essa, é ser honesto, né? Vou errar, vou acertar? Sim, faz parte, todo mundo é humano. Mas, quando você erra com honestidade, é muito mais fácil, né? Eu entendo você e entendo ele, porque, assim, no seu caso, lutando do seu lado, eu também não ia querer receber porque eu fui honesto, porque pra mim é minha obrigação. Exato, cara. Só que, do lado dele, eu também me senti à vontade de recompensar, justamente por isso que a gente falou, porque é raro. Não, tudo bem, então. Assistência até como um todo, não só de game, como qualquer eletrônico. Venda também. Venda. Tem má fama. Você fala assistência, a pessoa fica assim, hum, será que? É, complicado. Tem má fama. Infelizmente, é como se fosse assim, não é todo mundo? Não é todo mundo, lógico. Não, não dá pra generalizar. Não dá. Nada dá pra generalizar. Mas a fama existe, né? Infelizmente, né? Por uns e outros, né? E aí você acaba pegando uma fama ruim, né? Outro diferencial que a gente conquistou, quis fazer, ou então acabou sendo assim mesmo desde o começo, que a lojinha era, a primeira era pequena, cara. Era um metro por um metro, você é louco. Eu de costa, eu com ele assim, ó, numa tábua de 30 centímetros, né, André? 30 centímetros, tábua. Quem manja de madeira sabe. As tábuas lá de 30 centímetros aparelhadas, era o balcão. Era o balcão? Não, era a bancada. O balcãozinho era um de vidro, que você tinha que passar e você tinha que abrir a loja inteira pra sair. Que a loja inteira, o quê? Um metro por um metro. É pequeno. Que era o box, por causa que era o mais barato que a gente conseguiu. Era legal lembrar assim, né, mano? Vem uma nostalgia do caramba, quando você começa a lembrar e tal. Puta merda. Aí o que aconteceu? Um diferencial que a gente tem até hoje, que é legal, que não tem... Você tem a técnica e você tem aqui a recepção, não é? Não. Eu falei, André, é o seguinte. Eu acho que se a gente atender assim, ó... Que é que nem lá, o cliente chegou aqui, meu, ele tá a cinco metros do videogame dele e a gente mexendo. Ele tá vendo que você tá mexendo. E tô mexendo na hora e a gente... Ops, vem cá, tio. Ó, isso aqui não é daqui, não. Isso aqui é de madeira. Parafusinho de madeira, que a gente acha. É, então, isso acontece muito também. Mata-cobre, mostra o pau. O cara falando, opa, peraí. Acabei de virar. Caralho, velho. Não, mas faz diferença mesmo. Não, faz, porque o cara também, ele se sente mais seguro. Tem cliente que fala assim, pô, mas o que você fizer aí, eu não vou estar nem sabendo o que que é. Eu falo, não, mas tudo bem, mas é importante. Eu te avisar aqui, ó, se, por exemplo, um Play 4, ó, tá faltando dois, três parafusos, tá? O drive não é desse aparelho, acontece. Ó, foi trocado, então. Puta, será? Foi o cara que eu levei e tal. Não tô acusando. Aí a gente sempre fala, não estamos acusando ninguém, mas você tá vendo, não foi aqui. Então, você já se protege também, né? Sim, é verdade.